Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício no paciente, então, pós-operatório, já tardinho do tornozelo, uma fratura de tornozelo, onde o paciente vai se queixar hoje para a gente de uma limitação maior quando ele está descendo o ramo. Ou seja, o paciente vem evoluindo com uma limitação da plantiflexão, para a gente colocar a ponta do pé para baixo. Vem para o paciente, a barriga está assim, por favor. Você tenta pegar esse morno aí, né? Os dois, coloca os dois, aponta os dois e pés para baixo. Pega pelo outro lado também, dá para ver, né? Vem para esse lado aqui também. Então, no caso, a limitação do paciente vem exatamente por causa disso, na hora de descer a rampa. Então, esse pé consegue se acomodar com uma boa planta, esse não, ele apresenta uma restrição do movimento de colocar a ponta do pé para baixo, ou seja, a plantiflexão, a flexão plantar do tornozelo. O que eu vou demonstrar agora é um exercício para o paciente, para ele começar a fazer no dia a dia dele, para ganhar esse movimento. Pode levantar, por favor. Você vai vir para esse lado. Vai apoiar o joelho aqui. Isso. E o pé, ele já vai posicionar dentro do máximo que ele conseguir de planta. O outro pé do paciente está no chão. Agora você vai fazer o movimento de sentar sobre o seu calcanhar. O máximo que ele conseguir. Isso. Posicionando bem o tornozelo. Vai jogar carga o máximo que conseguir. Vai sustentar uns 2, 3 segundos. E vai tirar só um pouquinho de carga. Isso. 1. 10 vezes. O máximo de carga. O máximo de carga tolerável. 1, 2, 3 segundos. Tirou um pouquinho. O máximo de carga tolerável. 3 segundinhos. Tirou. O máximo de carga. Sempre o máximo tolerável pelo paciente. Então, a gente está trabalhando aquele movimento. De ganhar o movimento. A gente plante. Tirou carga. Então, o paciente vai fazer repetitivamente isso. Por 10 vezes. De 3 segundos cada um. E após ele completar as 10 séries aí. De 3 segundos cada. O que ele vai fazer? Ele vai sentar sobre o calcânio. Vai manter o máximo de carga. Pode sentar agora sobre o calcanhar. O máximo de carga tolerável. Se precisar, ele mesmo vai ajustar o pé aqui com a outra mão. Isso. Ajusta na posição para ficar melhor. E repara que ele vai cada vez aumentando mais esse ângulo. Que é o ângulo da tíbia com o dorso do pé. E aí vai manter nessa posição por aproximadamente 30 segundos. Depois vai sair, vai descansar um pouquinho. E repetir 5 vezes esse. Tudo bem? Então, exercício domiciliar para ganho da plantiflexão do paciente pós-operatório do tornozelo. Com uma queixa atual para descer rampa. Ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.